Olá, meus amigos, eu vou apresentar para vocês, isso aqui é uma Ford EcoSport 2.0, 16 válvulas, automática, carro completíssimo, na versão XLT, vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, carro já é flex, uma olhada, faróis de milha, uma olhada na frente dela, uma frente muito robusta, uma olhada, rodas de liga leve, pneus novos, modelo Scorpion, uma olhada na lateral do carro, carro é ano 2012, vou mostrar a parte interna aqui para vocês, o carro é completíssimo, com vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, retrovisores elétricos, ajuste de altura do banco do motorista, dá uma olhada no acabamento desse carro, carro muito bonito, com controles de som atrás do volante, que facilita muito a troca, carro com o volante revestido inteiramente em couro, airbag duplo, câmbio automático, ar-condicionado, CD player original com MP3 player, vou mostrar o acabamento, o carro é muito bonito realmente, um SUV realmente consagrado, um dos mais vendidos do Brasil, vou mostrar aqui, a parte de passageiros para vocês, dois encostos de cabeça, uma olhada na amplitude que tem entre a parte traseira e os bancos da frente, incomoda muito bem uma família de cinco pessoas, isso aqui é uma Ford EcoSport 2.0, 16 válvulas automática, flex, carro completíssimo na versão XLT, aqui, uma olhada no step dela, extremamente novo, nunca foi rodado esse step, vou mostrar aqui o porta-malas para vocês, excelente amplitude, profundidade, luz de cortesia, está querendo um SUV, um carro flex, um carro automático, que aguenta muito bem na cidade e muito bem na terra, esse é o carro para você, é uma Ford EcoSport 2.0, 16 válvulas, XLT automática, com freios ABS, com airbag duplo, com rodas de liga leve, pneus extremamente novos, o carro está à venda aqui na Classificarros, entre em contato conosco pelo telefone 19 3243-6665 e acesse o nosso site vocedecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. É meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.